O que é a Eliana? O que eu disse lá no início, quando falava de ficção, porque eu fiquei, propositalmente, observando coisas escritas sobre o filme, que eram mais ou menos as mesmas coisas escritas sobre o livro quando saíam. E muito do que eu observei ia na mesma direção, que era o lugar da ficção. E observando essa questão, eu lá deduzi de que tinha duas maneiras de tratar a ficção quando ela era aplicada ao filme. A primeira era uma forma de qualificar a ficção e a outra de desqualificar a ficção. Eu diria assim, falando do filme, o filme é ficção, mas não como algo que não tenha potência. Porque uma forma de qualificar a ficção é dizer assim, ah, isto é ficção. Então, eu já logo digo que é ficção. Por detrás disso, quero dizer que é uma coisa que não merece a devida atenção. Não é uma coisa potente em si. É ficção. Ou há quem diga que o filme é ficção, mas para dizer o seguinte, não se deve levar a sério. Porque sobre isso, o espaço de dizer é o espaço da doutrina, não é o espaço da ficção. E aqui, numa conversa que a gente estava tendo um pouco mais cedo, a gente estava falando sobre essas coisas e surgiu essa pérola. Doutrina é exatamente a ausência da capacidade de imaginar. Doutrina é exatamente a ausência da capacidade de ficção. Então, olha só, é ficção, mas não como algo que não tenha potência. Tá bom? É ficção e é potente. Por isso, é bom estar muito preocupado com esse filme. Muito preocupado. E é ficção, no sentido de que desloca do lugar da doutrina e convoca o imaginário, convoca a ficção. Então, é muito potente porque investe naquilo que é tão fundamental na leitura dos textos bíblicos, por exemplo, da literatura, inclusive, da obra de arte também, que é a ideia da polissemia. De que um texto, um texto bíblico, partindo daqui, já falei, texto bíblico, literário e a obra de arte, tem uma polissemia, tem uma potência de sentido que é liberada à medida de que novos olhos e olhares se põem sobre aquilo. Então, é ficção das duas maneiras. E, olha, tomemos cuidado com esse filme. Porque o potencial que ele tem pode muito bem nos tirar do lugar. Sobretudo, do lugar da doutrina que é tão empobrecido da capacidade de imaginação. E eu queria falar, então, um pouco teologicamente do filme nessa perspectiva. Tá bom? Acolhendo esse dado da ficção, essa natureza ficcional, e apontando para que nesta natureza ficcional há uma potência para voltar mais uma vez a textos, a temas que não são tão caros à confissão de fé, mas que, por vezes, nós não voltamos neles uma vez mais porque eles ficaram enrijecidos, eles ficaram fixos, não ficcionados, mas fixos em discursos. Discursos que não possibilitam mais essa dimensão polissêmica. Discursos que, feitos uma vez, e feitos de um lugar de autoridade, eles perdem essa capacidade de se abrirem a novos olhares, a novas possibilidades. Então, sendo assim, eu queria chamar a atenção para duas questões. O filme apresenta outras, mas eu quero chamar a atenção de duas questões. Uma é o tema da trindade, que aí não tem jeito de não passar por esse tema. Ele é óbvio ali no filme. Que é a representação sobre Deus. E outra é o tema sobre o sofrimento e o mal. Duas questões que aparecem no filme. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é o tema da trindade. Que não é só o tema da trindade. É de como se imagina Deus. Porque, a partir de uma imaginação que a gente consiga fazer de Deus, desta imaginação, derivam estruturas de uma imagem que eu tenho de Deus. Disso, sobretudo, falando para pessoas que creem, de uma imagem que eu tenho de Deus, surge uma imagem sobre o ser humano. Surge uma imagem sobre a sociedade. Surge uma imagem sobre a igreja. Surge uma imagem sobre a ordenação do mundo. E isso daqui não é nenhuma novidade. Porque, por exemplo, quando Jesus traz aquela expressão tão subversiva ao falar de Deus, que é chamá-lo de pai, Jesus, de alguma maneira, faz um convite a que a imagem sobre Deus seja recriada. Mas não somente que a imagem sobre Deus seja recriada. Mas que o próprio mundo seja recriado a partir da recriação da imagem de Deus. O que vigorava à época? A ideia de um Deus juiz. E, a partir da imagem de um Deus juiz, todas as relações são postas no nível jurídico. Você imagina o que é você lidar com você mesmo a partir de uma cartilha jurídica. Imagina o que é você lidar com a outra pessoa baseado num regramento jurídico. Ou você lidar com tudo o que o cerca. E o próprio Deus, assim. Então, de uma imagem de um juiz deriva um mundo judicializado. Uma outra imagem muito forte aos dias de Jesus era a do Senhor dos Exércitos. Imagine o que surge de uma confissão como essa. A capacidade bélica que toma a nossa psique, que toma a nossa espiritualidade, que toma nossas relações. Tudo isso está baseado na ideia do general. Como é que alguém se relaciona com o juiz? Como alguém se relaciona com o general? E aí Jesus traz a expressão, não só do pai, mas do abá. Que é uma outra coisa. É que no filme aparece muito com a ideia do papai. A gente que acha muito piegas. E quero confessar, eu mesmo acho muito piegas esse negócio de ficar chamando Deus de papai. Mas, voltando àquilo que Jesus diz, o abá, que sequer é uma expressão que se possa explicar, o abá é muito mais um sentimento que um filho tem por seu pai. E para não confundir com qualquer pai que a gente tem, que pode ter sido um traste na nossa vida, a qualificação do pai é dizer que é aquele com braços estendidos, pronto para aparar. Mas não tanto para aparar, mas muito mais para comunicar a sensação de que podemos ser aparados. Porque a gente sabe o seguinte, quando está educando o filho, ele está lá meio cambaleante, dando os primeiros passos, se o pai ou a mãe forem espertos, vai retrocedendo à medida que o filho dá os passos. Então, não vai correndo. Não, por favor. Não vai correndo se ele desequilibra. Porque a experiência do desequilíbrio é fundamental. Então, o pai esperto vai dando um passo para trás. E o filho, nessa lógica do abá, o filho vai entendendo que nos braços estendidos há uma segurança. Então, olha só, o que surge desta nova imagem. Imagina o que surge desta nova imagem. Surge uma nova visão que cada um tem sobre si mesmo. Porque se ele é pai, eu sou filho. Bem, ele é pai, eu sou filho. E ter uma espiritualidade filial é fundamental, sobretudo em tempos em que nós construímos espiritualidades ou judicializadas jurídicas ou espiritualidades bélicas. Recuperar uma espiritualidade filial é fundamental. Isso tem um impacto sobre a pessoa. E também um impacto sobre as relações que essa pessoa pode manter. Porque não nos esqueçamos que a oração diz que ele é pai nosso. Isto coloca a outra pessoa que está diante de mim não como um outro, mas como um irmão. Como um irmão. Então, Jesus foi ótimo nesse negócio. E me parece que o filme está muito inspirado desse ponto de vista do trato com a trindade, muito inspirado nesse movimento subversivo de recriação das imagens de Deus. Qual a grande questão que causa lá o primeiro impacto em quem vê o filme? Sobretudo quem vê com esse olhar que não permite a abertura que a ficção oferece. O primeiro impacto é encontrar com uma mulher gorda, negra e na cozinha. Você imagina que aqui tem um acréscimo de elementos subversivos? É uma mulher. É uma mulher negra. Uma mulher gorda. E na cozinha. Aqui há um convite para falar, para pensar, para sentir. Deus muito para além dos lugares colocados, muito para além das imagens fixadas. Porque ninguém se espantaria se fosse um homem branco, bem vestido, barbudo. Ninguém se espantaria se fosse assim. Todos achariam super natural. Olha que bom, representou Deus assim como Ele é. No filme, Deus disse para ele, não que disse, mas você, mulher, papai, eu não vim como um homem branco, barbudo, para não aumentar a imagem que você faz. Além de uma beleza, uma enorme generosidade. Porque há um dado, digamos assim, há um dado de revelação que se preocupa com a capacidade que o outro tem de acolher. Porque a melhor coisa que tem é quando nós nos percebemos, quando a gente consegue se perceber nesta relação. Os homens brancos, minimamente educados, não têm nenhum problema com a imagem de um Deus, homem, branco, educado. Porque eles se sentem acolhidos, eles se sentem contemplados nesta imagem. A grande questão que me parece fantástica é a possibilidade de ampliar de tal maneira esta imagem de Deus que não só aqueles que sempre foram acolhidos sintam-se acolhidos, mas que uma gama de outros sujeitos sintam-se igualmente acolhidos. Outro dia um amigo, eu tenho um amigo que estuda C.S. Lewis há anos, acho que desde o jardim da infância ele estuda C.S. Lewis. Ele está fazendo agora doutorado em C.S. Lewis. O Márcio Simão. Já liam absolutamente tudo três vezes. E aí eu dizia para ele, ninguém espantou com um leão. Não vi nenhuma discussão. Dizia, é um leão. Tomaram um leão pelo leão. Tá bom, um leão. Por quê? Porque é viril. Aponta de novo para a ideia do macho. Porque é o rei da selva. Sabe? De uma perspectiva, assim, bem predatória. Então, esse só pode ser Deus. Mas isso é muito semelhante a um senhor dos exércitos. Agora, o Abá, que já é muito, aparecer na cozinha com um sorriso lindo nos lábios. chamando para uma relação que a cozinha aponta, né? E eu acho que o poema da Adélia Prado que a Helena disse aqui é perfeito, né? É isso mesmo, é arroz, batatinha, feijão, fradinho e canto. E canto. Sabe? Tem uma beleza colocada ali. Então, há muito. E esse filme parece que ele é despretensioso, mas deixa eu dizer, esse filme recolhe uma enorme discussão teológica feita ao longo do século XX. Há muita questão teológica que tem se discutido na chamada teologia contemporânea. Muita discussão teológica. Ali tem a discussão de uma teologia negra. Está colocada. Ali tem uma perspectiva colocada que surge com a insurgência da mulher fazendo teologia. Porque à medida que novos sujeitos históricos ganham espaço neste mundo, nós deveríamos jogar as mãos para o alto e agradecer muito a Deus por isso que está acontecendo. À medida que novos sujeitos históricos se afirmam neste mundo, a possibilidade da ampliação das imagens de Deus vai se dando. E aí tem esse leque absolutamente colorido e lindo. Claro que ninguém está discutindo aqui do ponto de vista literal estas questões. Claro que não. Porque seria um absurdo tanto discutir do ponto de vista literal esta mulher negra gorda na cozinha como um homem barbado sentado no trono. Por isso, literal, seria tão absurdo uma coisa quanto outra coisa. O que nós estamos falando é de uma quebra de monopólio de imaginário. Uma quebra de monopólio de imaginário. Que bom que nós temos uma libertação das metáforas. Ninguém não é mais prisioneira de ninguém. Há uma libertação. E a gente pode se perceber nesta relação com as imagens divinas. A segunda coisa fantástica ainda falando sobre trindade é que o Espírito Santo é uma jovem portanto, uma mulher uma mulher jovem oriental que é uma recuperação fantástica da intuição bíblica. Fantástica. O dado da orientalidade é fantástico porque traz um elemento que nós, na relação com o Espírito acho que perdemos demais porque os primeiros séculos do cristianismo, vocês sabem, foi para discutir a questão do filho. Então se discutiu cinco séculos para definir alguma coisa sobre o filho. E isso deixou a teologia muito objetiva. Tudo da teologia se resolvia no conceito correto sobre determinada coisa. Então se a gente consegue construir um conceito correto que comunique que o filho é da mesma natureza do pai está resolvido. Então a coisa acabou se perdendo neste nível conceitual e doutrinário. E nesta discussão o Espírito tem pouca apreciação. Pouco charme. Porque diz o texto bíblico ele é vento impetuoso. Não cabe muito bem nessas questões tão bem formuladas que a gente pretende fazer. Pois bem, é uma mulher e isso converge com a própria ideia do Espírito no Antigo Testamento que é rua. E rua é substantivo feminino. rua é substantivo feminino. Foi só o bendito latim que transformou o Espírito num homem. Quando o chamou de Espíritos. Mas mesmo no Novo Testamento é pneuma e ali é substantivo neutro. Então há uma masculinização da própria imagem do Espírito quanto mais próximo do conceito definitivo mais masculino precisa ser. mas lá no Antigo Testamento é rua. Ruar como o vento capaz de gerar. É a força geradora que tudo cria e recria. Tudo cria e recria como diz o salmista. E ali tem uma recuperação. Sabe, ali tem um detalhe absolutamente importante do ponto de vista exegético. Mas passa passa assim desplicente como eu acho que devo passar mesmo, né? Porque seria pouco fazer uma discussão conceitual ali. Seria pouco demais. E eu fiquei com essa impressão no trato com a figura de Jesus. Porque eu acho que a minha primeira leitura foi assim. Aqui o autor derrapou. porque é um trato tão simplório, né? Tão simplório. E aí eu fiquei pensando se ali tem uma pobre cristologia. Mas depois a gente estava conversando e eu fiquei com uma outra possibilidade na cabeça de que tem uma frágil cristologia. E aí é diferente. Porque a cristologia como eu dizia um pouco antes foi o espaço da teologia. Foi o tema teológico mais violentado pela linguagem fechada do conceito pelo espaço pouco criativo da doutrina. O tema mais violentado e isso pode parecer impressionante pode parecer pode soar mal, né? mas ele foi tão tratado tão discutido que acabou sendo profundamente violentado. E ali não sei se de propósito mas fico com essa desconfiança há uma fragilidade no que diz respeito à cristologia. Aquele garoto é um garoto afinal de contas deram uma possibilidade de Jesus ser feliz e não pesar sobre os ombros dele tantas coisas. Ele é feliz. Eu lembro muito do texto do guardador de rebanhos que fala sobre o menino Jesus que ele deixou no céu pregado uma espécie de espantalho uma espécie de modelo de Jesus deixou ele lá no céu numa cruz toda vez pregado deslizou nas nuvens até aqui e decidiu viver para sempre como um menino jogando a brincadeira das cinco pedrinhas. É o poema sim desconfio que seja isso desconfio que o autor tenha querido dar a Jesus a chance de ser um pouco do que não deixaram ele ser. E se foi isso acho que foi lindo. Então é claro tem uma tem uma entendam tem um trato a partir da ficção sobre o tema da trindade que devolve potência devolve potência uma potência que de certa maneira tinha sido subtraída por causa de de um acesso tão violentamente conceitual e doutrinário a esses temas. O segundo e eu vou eu me prolonguei demais no primeiro eu cito aqui o segundo é a questão do mal e do sofrimento vocês sabem que esse é um tema que desde lá do Leibniz com a Teodiceia é um tema que vem sendo na verdade vamos voltar muito à história né desde Epicuro com aquele negócio lá bem vamos resolver Deus Deus é bom ou Deus é potente porque se ele é potente e pode todas as coisas como pode haver o sofrimento no mundo ah ele é potente mas não é bom se ele é bom e não quer que ninguém sofra e as pessoas sofrem é porque ele não é potente então é uma ou outra coisa e isso atormentou e atormenta de certa maneira todas as discussões assim no livro da teologia da filosofia da filosofia da religião e o filme que enfrenta e não enfrenta pela via curta o tema do mal ele enfrenta pela via longa porque a via curta é dizer o seguinte é vontade de Deus ou é dizer é o acaso mas de certa maneira colocar a motivação para o sofrimento para além desse chão que nós todos pisamos a saída religiosa que eu considero uma via curta é dizer assim conforme-se é vontade de Deus e acabou você se for um bom fiel vai engolir isso agora não significa que isso vá fazer que você vá fazer digestão disso você vai engolir isso e isso fica lhe corroendo as entranhas isso fica transformando a imagem de Deus no seu interior num opositor da sua felicidade então isso é a via curta mas olha como por vezes nós somos bastante preguiçosos no que diz respeito a reflexão e a experiência nós muitas vezes assumimos a via curta o filme assume a via longa e decide se demorar um pouco mais sobre esta questão e perceber o tema do sofrimento para um pouco mais além da percepção que eu tenho como se fosse eu o centro do universo como se afinal de contas eu devesse ser atendido em todas as minhas questões como se o sofrimento que eu experimento fosse todo o sofrimento do mundo acho que o filme amplia um pouco mas sobretudo quando coloca a questão nos seguintes termos tá bom você precisa escolher um dos seus filhos qual você escolhe e se você não consegue escolher por que é diz lá Deus por que é que eu devia escolher por que eu é que devia escolher e também uma coisa que toca porque assim ligadinha a essa coisa do sofrimento e do mal está a nossa vontade a nossa vontade de justiça porque diante do mal e do sofrimento que acontece nós queremos que a justiça seja feita e aí nós não percebemos muitas vezes que nossa sede de justiça rapidamente se transforma em em vingança e nós projetamos de novo nessa coisa de fazer imagens divinas nós projetamos para Deus a nossa sede de justiça torcida em vingança e aí um dos temas que eu vou só citar e não vou falar também que causa muito estou vendo causando muito muito reguliço é a ideia universalista que o filme tem sobre o tema da salvação de que de que o amor seria uma expressão que não se poderia corrigi-la com nada sabe a ideia de João Deus é amor e ponto final não não acrescer a isso qualquer outra coisa esse também é um capítulo difícil também no filme mas não posso desdobrar mais porque senão aí falo como a Eliana a gente tem a capacidade de ouvir que é bastante limitada e eu já me aceito muito obrigado